Se você pensa que pode me conquistar com essa conversa Você tá certa, se você acha que vai me enganar Conhece teu corpo, acertou de novo Quem se imaginou que eu ia por minha saudade Na sua mão você tinha razão Você tinha razão Se acha mesmo que pra vida toda eu quero ser você Acertou na mosca, bebê Isso aqui vai ter de mão beijada o meu coração Acertou na mosca, bebê Acha mesmo que pra vida toda eu quero ser você Acertou na mosca, bebê Isso aqui vai ter de mão beijada o meu coração Acertou na mosca, mozão Acertou na mosca, mozão E se imaginou que eu ia por minha saudade Na sua mão você tinha razão Se acha mesmo que pra vida toda eu quero ser você Acertou na mosca, bebê Isso aqui vai ter de mão beijada o meu coração Acertou na mosca, mozão Acertou na mosca, mozão Acertou na mosca, mozão Acertou na mosca, mozão Tá osso sem você Tá osso, tô aquele cachorro Boca abandonado e jogando no meio o fio Tá osso sem você Tá osso, no calor faz frio Minha alegria subiu Sem minha costelinha Sem dormir de coxinha Sem meu bebê Por Deus, Ave Maria É vá de noite e dia É muita covardia Eu te ligar e se eu não atender Cê tá pedindo pra eu morrer Amoreco, amoreco Se você voltar eu saio do boteco Amoreco, amoreco Tô com saudade desse nosso Ego, ego Do nosso, ego, ego Do nosso, ego, ego Tô com saudade do nosso, ego, ego Tá osso sem você Tá osso, tô aquele cachorro Boca abandonado e jogando no meio o fio Tá osso sem você Tá osso, no calor faz frio Minha alegria subiu Sem minha costelinha Sem dormir de coxinha Sem meu bebê Por Deus, Ave Maria É vá de noite e dia É muita covardia Eu te ligar e se eu não atender Cê tá pedindo pra eu morrer Amoreco, amoreco Se você voltar eu saio do boteco Amoreco, amoreco Tô com saudade desse nosso, ego, ego Do nosso, ego, ego Do nosso, ego, ego Suvano Salles, o cantor apaixonado Às vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpas não curam mais Um coração que vive a sofrer Esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há Distante, bem longe De um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada No coração de alguém Não sabe mais amar Quem te amou Destruiu o nosso amor Nem parou pra pensar em nós As vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpas não curam mais Um coração que vive a sofrer Esqueça, não ligue mais pra mim Esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há Distante, bem longe De um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada No coração de alguém Não sabe mais amar Quem te amou Destruiu o nosso amor Nem parou pra pensar em nós Esqueça, não ligue mais pra mim Esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há Na verdade não há Distante, bem longe De um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada Não entende nada No coração de alguém Não sabe mais amar Quem te amou Destruiu o nosso amor Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós Oh, 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 oh Oh, 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 oh.. Silvano Salles, o cantor apaixonado Reclama da cueca e da toalha molhada Mas quando eu chorei foi ela que enxugou minhas lágrimas Critica o meu futebol e o meu basinho Mas se eu tô na defesa, me dá carinho Tá sempre com razão, reclama até do que eu não fiz E até a minha mãe concorda com o que ela diz Mas quando tá de bem, ela é um amorzinho Eu tenho uma mulher mais top do Brasil